Olá pessoal, bom dia! Estamos saindo de Tramposo e estamos indo para Arraial da Ajuda. Vamos passar uma noite lá. E o Pivete ganhou um presentinho de Tramposo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse e não perde os próximos vídeos. A estrada de Tramposo até Arraial da Ajuda é bem tranquila. Muitas pessoas fazem passeio de bate e volta, mas quisemos passar uma noite lá para termos uma experiência mais completa do lugar. Ficamos na pousada Sabor Bahia. Nossa prioridade numa hospedagem é localização, segurança e limpeza. E essa pousada atendeu muito bem nossas expectativas. Fica bem pertinho da praia e da Rua Mucujê e podemos ir a pé. Chegamos em Arraial da Ajuda e aqui a gente não conseguiu camping. Só tinha um camping e não era muito bem avaliado. Então a gente vai ficar na pousada Sabor Bahia. Fica bem perto da praia e bem perto da Rua Mucujê. Também vimos um outro camping. Mas como ficava um pouco longe das praias e ficaríamos apenas uma noite, não seria viável para nós. Chegamos na praia de Mucujê. Agora o céu está um pouquinho nublado, mas com certeza daqui a pouco vai abrir um sol estalado. A praia está bem movimentada, apesar de ser uma segunda-feira. Aqui essa praia tem bastante estrutura, tem bastante quiosque, carrinhos vendendo açaí, sorvete. Tem aluguel de caiaque. Aqui o legal é aproveitar a maré baixa para caminhar nas praias. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos caminhar um pouquinho nas praias e conhecer as praias aqui de Arraial da Ajuda. Aqui a gente seguiu do lado esquerdo da praia de Mucujê. Agora a gente vai voltar e vamos para o lado direito da praia. Está começando a sair o sol, dá para ver que a água daqui, o mar daqui é bem clarinho. Olha como que a maré está baixa. Mas depois a maré sobe e o mar chega até aqui em cima. A temperatura da água está uma delícia. Não está nem gelada, nem quente, está fresquinha. É uma delícia. Se a gente continuar caminhando pelo lado direito da praia de Mucujê, a gente chega em Trancoso. Uma opção bem legal aqui é aluguel de bicicletas. Você pode alugar uma bicicleta e andar de bicicleta pela orla. Conheça a orla da praia de Arraial de bicicleta. Bem legal isso. Agora chegamos na praia de Pitinga, que fica na mesma orla da praia de Mucujê. Não tem divisão entre elas. Agora a gente parou um pouquinho aqui numa sombrinha na praia de Pitinga para curtir um pouquinho o mar. Essa paisagem que a gente adora no Nordeste. São os corais aqui e as falésias lá. Olha que coisa mais linda. Olha que paisagem mais paradisíaca. As praias aqui de Arraial da Ajuda são um pouco mais movimentadas que em Trancoso. É bom que quem gosta de lugar mais agitado tenha a parte mais agitada. E quem gosta de mais sucesso é só ir caminhando pela praia que chega em lugares mais sossegados. Que é o nosso caso. A gente adora isso. Caminhar pelas praias, passear, conhecer toda a orla. E achar um lugarzinho mais calminho, mais sossegado para a gente descansar e tomar um banho de mar. E aí E aí E aí E aí E aí Está gostando desse vídeo? Deixa o seu like e já se inscreve no canal Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse E não perde os próximos vídeos Gostamos mais do lado direito da praia Que são praias mais vazias e com a natureza mais exuberante E se caminharmos mais, podemos chegar até Gramposo Que na nossa opinião tem praias um pouco mais bonitas A vantagem de Arraial é que o preço de refeições, lojinhas e até mesmo hospedagem São um pouco mais barato E a noite em Arraial é um pouco mais animada Tem várias opções de restaurantes e muitos com música ao vivo Aqui é a saída da praia de Mukoji A gente almoçou nesse restaurante super charmoso Aqui na rua Mukoji A comida estava muito boa Super recomendo E fica bem perto da praia Logo depois da subidinha da rua Mukoji Depois fomos conhecer o Centrim Onde ficam vários restaurantes e lojinhas Tem muitas opções de restaurante aqui Os preços são ótimos Na verdade tem opção pra todos os gostos e bolso Tanto de restaurante quanto de lojinhas Música 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 Muito bom o sorvete dessa sorveteria A gente tomou o sorvete lá em Tramposo Agora a gente vai tomar aqui Música Em Arraial também tem uma linda igrejinha histórica E atrás aquele mirante Com uma vista maravilhosa Música 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 Essa igreja é Nossa Senhora da Ajuda Que fica em Arraial da Ajuda Olha que coisa mais linda A igreja começou a ser construída em 1549 E fica numa praça rodeada de casinhas históricas Que hoje funcionam lojas e restaurantes É impossível escolher entre Tramposo e Arraial Adoramos conhecer os dois lugares Coloque no seu roteiro pelo menos um dia e uma noite em cada lugar Garanto que não vai se arrepender Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreve no canal Que no próximo vídeo vamos te mostrar nosso passeio por Coroa Vermelha Nem preciso dizer que é outro lugar maravilhoso na Bahia, né? Um grande abraço e até mais! E aí